Fala meu jovem, abrindo mais um vídeo aqui pra vocês, como é que vocês estão só na expectativa? Nós estamos aqui na coerinha, como sempre não pode parar o movimento. Nós estamos aqui em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná aqui. Nossa cavernada tá só o ouro e a gente quer compartilhar uma ida nossa, que é no lugar aí que ficou famoso aí no canal, porque sempre a gente gosta da loja dos 10, né? A Jasmine quer ir na loja dos 10, então vamos levar a Jasmine nas lojas dos 10 que ela gosta muito de ir nas lojas dos 10, e vamos ver o que ela vai comprar lá nas lojas dos 10. Simbora! Olha só o que eu já tenho aqui. Dona Joana me deu uma mudinha de suculenta e eu tenho que arrumar um gásinho pra ela agora. A praia! Olha a praia e a praia. Aí eu falei pro seu dia que nós vim na praia e não ia ter sol, e Caban não tem sol e tá frio. Rapaz, não tem jeito, né? Nós não tem sorte não, hein, amor? Nós não temos sorte, Jasmine. E aí a praia tem gente lá, amor, na praia? É, amor, até paiado de gente. Ah, de saudade do mar. Ah, e motorista? Tá ficando bom. Tá ficando bom, motorista? Simbora, partiu. Nossa, tá frio, né? Vamos ali na loja dos 10. Ô, tá frio, né, Jasmine? Rapaz! Tá gelado, meu chão, gelado. Eu tava toda, assim, esperançosa, comprar um biquíni e ir pro mar. Vai ficar pra próxima. Ah, mas eu vou no mar se mesmo, também não. Olha ali, o mar bem ali, olha lá. Então já pode, vamos pegar ali a escadinha, indo lá no mar. Pra nós ver. Faz tempo, já que a gente não vai, né? E a meta é ir na lojinha dos 12. O que você tá interessada em comprar na lojinha dos 12? Um biquíni. É? O que mais? Só isso? Só um biquíni? Ah, o que eu gostava. Ah, você, da outra vez, você foi naquela loja ali, você não gostou de nada, né? Não achei nada. Isso não gastou nem um real, né? Corre esse risco aí, entendeu? Mas aí, tá o problema aqui. Ah. O problema é que... Que corre o risco pra comprar pra tu, né? Não, eu não. Hoje eu tô zero gasto. Zero gasto. Você já gastou o que você tinha que gastar? Zero, não. Mas tá ali que gastou o que você tinha que gastar. Exatamente, ué. Zero gasto. Então vamos ali, vamos mostrar o mar aqui do Pontal do Paraná pra vocês. Não gostam muito desse local. E se embora, meus filhos, porque a correria é grande. A gente tá na correria grande e a gente tem que subir logo pra poder dar continuidade no restante da Combranca de Neve. Combranca de Neve já tá saindo já, hein? Já tá saindo, quem não participa, a ação, participe. E a gente tá em uma ação na Combrinha Motorhome montadinha. Só o ouro, a Combrinha. Só o ouro. Por apenas R$25,00 você adquire um número. Você tá concorrendo aquela Combrinha maravilhosa. Que se você for o ganhador, você vai poder curtir uma praia. Curtir uma praia, curtir um mar, curtir um lugar desse. E ficar por dois meses? Um mês? Tá que nem isso. Quantos meses? Tá que nem Carangueira, andando de ré. Só precisa de ter uma Kombi montada. E nós, Rondoniense da Rodagem, estamos dando a oportunidade pra vocês participar da ação. Então, quem não participou ainda, participe. Que nós estamos dando essa oportunidade ainda há tempo. E pra vocês curtirem um lugar como esse aqui, ó. Poder fazer comida de vocês. Fazer, poder dormir uma boa noite de sono. Num lugar desse exuberante, entendeu? Olha a brisa do mar. Olha o cheirinho da brisa do mar, irmão. Maravilhoso, né? Nossa, tá frio. Não dá pra tomar banho. Não dá, né? Não dá. Vamos deixar pra próxima. Vamos deixar pra próxima. Vamos já tá quase no final, tá? No final da corrida. Eu vou ver amanhã pra... Oi. Oi. Nossa. Nossa. Mô do céu. Mas tá muita encerração aqui. Tá muita poeira, né? Fumaça. Mas tá gostoso, né, amor? Nossa, mas tá frio demais. Entrar no mar vai... Não, amor, mas deu saudade. Deu saudade daquele interno, aquele solzão, aquele fim de ano. Sol, né? Cadê o sol? Um dos lugares que eu gosto mais de passar o fim do ano é aqui no Pontal do Paraná. Então, qual é o risco de eu passar o fim do ano aqui? Não sei. Vamos ver, certíssimo. Vai dar o tempo, vai dar essa oportunidade pra gente passar o final do ano aqui no Pontal do Paraná. Pra quem não viu o mar... Se eu for passar o final do ano aqui no Paraná, a gente já tem uma ruazinha ali, que é todo mundo seguidor ali. E nós ficamos uma semana ali e aí vai ter encontro com o motorvão. Muitas pessoas vão passar aqui também junto aqui com o Rondonês da Aldaia e vai ser uma maravilha. Vamos ver. Ainda não tem a previsão se eu vou ou não, mas eu amo muito esse lugar passar o final de ano e é uma maravilha, né, gente? Então, olha aí, que lindo. Essa aqui é uma das praias do Paraná e é só maravilha. E simbora aí pra loja dos doze agora. Bora, Jasmim. Não dá não. Tá frio, tá gelado aqui. E simbora. Então, estamos chegando aqui já. Pra quando eu for tomar banho eu já ter o biquíni. Não tem problema não ir no mar hoje que tá frio. Mas você que já quer ter o biquíni. É, porque eu não tenho. Aquele azul meu já estragou já, faz muito tempo. Ah, loja dos doze tá aí, Jasmim. Olha, ali tem um monte também. Nossa, vou te mostrar um negócio interessante que eles vão gostar. Olha só. Olha aqui. A combinha. Essa acho que não tá torta, né? Mas é, o estilo é assim. Olha só, é feito daquele negócio, amor. Como é o nome daquele negócio que quebra? Gesso. Isso. Vamos no que interessa. É isso que a gente acha de ficar pra lá, né? Isso aqui fica lá naquele cantinho lá, tá vendo? Nossa, tem bastante base aqui também, né? Como que é com açaí? Com açaí. Com açaí. Ó, legal, né? Ó, mas como que é, será? Deixa eu tirar aqui pra mim ver. É, legal, né? Açaí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Mas isso aqui engata onde? Lá pra cima? É uma sainha, né? Não tem mais daquelas Tipo shortinho, né? Não, aí tem que ser em outras lojas Mas tinha aqui Sério? Tinha um monte Mas é variedade Hum, bonitinho, né? Essas coisinhas, hein? É Hum, tem assim também Ai, que fofo, que fofo Isso é bonito Isso é legal Parelo Isso é legal Eu gostei Só que não tem o shortinho, né? Entendeu? Porque teria que ter outra coisa Que vai na parte de baixo Olha isso De amarrar assim Igual um aqui Só se comprou um shortinho separado Pra vestir junto com esse É, pega um aí Esse bonitinho que você gostou E daí nós comprou shortinho separado Shortinho? Ah, talvez tem shortinho Ai, amarelo aí, ó Que é grande, né? É grande Estampado Estampado ou sem estampa Sem estampa Não, sei lá Minha escolha é diferente da sua Olha aí Olha aí Certinho você Será que isso serve no meu amor? Certinho Certinho, mano Cara, eu tô achando muito pequeno Certinho Essa ideia de você Leva dois Leva esses dois aí O Kini Deixa eu ver vermelho Boa também Troca o verde O verde ou o amarelo? Não, o verde É, troca o verde de novo Cara, eu sou um monte de opinião, cara Você, né? Mas eu achei muito pequena Eu achei muito pequena É? Você acha que isso aqui serve no meu amor? Boa e serve Não faz serve não, hein? Serve Não serve 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 Isso aí Leva os dois e leva o novo biquíni aqui, ó Isso Pronto? Já tá feito já Comprou as comprinhas Agora sim, Jasmin Tá bonito É porque o meu azul era muito ruim Ele tanto usar Por que? Por que que você achou que aquele short não ia servir? Jasmin, só de olhar eu já sei Minhas coxas é grossas Ah, e aquele short é... Eu achei que ele ia passar minhas coxas no buraco Jasmin, mas também não é tanto Também você não tá fazendo caderninho pra isso, né? Isso aí, que lindo Oi É Só que esse aí não é doze real, né? Duzentas e poucos milhões de reais Oi, eu gosto desse estilo aqui, Jasmin Eu gosto desse estilo aqui, ó Eu acho muito legal, entendeu? Mas eu não tenho coragem de usar Olha aí, que lindo Legal Não tem coragem de usar sem short Não tem Shortinha é mais... Confortável Confortável A gente fica mais de boa, né? É Eu não sou dessas de chamar atenção É Não, mas não precisa também Você já chama atenção por si próprio Só pra ser bonita, entendeu? Igual o Rondonensão aqui, ó Chama atenção no antepasse, entendeu? E hoje você tá nas pancas, né? Eu já tô... Não sei o que ele tem Em vez de botar calção e camisa regata Ele bota camisa social e calça social Não, eu não gosto muito de calção É difícil dizer eu de calção, mas já Porque eu não gosto Eu fui criado, assim, a vestir calça Então, eu visto calção, mas é muito difícil Só quando eu tô no Nordeste lá Eu vesti alguns calção Mas eu não gosto muito, não Acho que me sinto muito desconfortável Mas é questão de gosto É por isso que eu me sinto bem mesmo Eu não sou socialzão, assim, numa calça jeans, entendeu? Eu acho que é... É a minha imagem que eu passo Eu acho que... Eu gosto muito, gosto E que hora que nós vai comer? Ah, acho que é agorinha, né? Vamos ir lá na... Tem um outro seguidor ali pra nós visitar ali Aí nós já vai parar lá Porque definitivamente Quando a gente fica conversando Não fica fazendo o rango E já era, já sai lá Com a comida pra nós E já era A cavernosa tá ali Chegamos perto da cavernosa já Lembrando A cavernosa a gente conseguiu ajustar certinho A questão da mecânica Tá de boa A questão daquela água lá Que tava vazando um pouco Eu acho que a gente... Acho que era só ar no sistema Né, amor? É Tá vazando bastante água Acho que não precisa mexer É isso Olha aí Já cheguei na beira da viatura E é a única viatura Que se destaca Por ser amarelona, meu amigo Meu Deus Se embora então Na casa do seguidor ali Senão a gente não faz a visita pra eles E aí fica bem Ele não fica chateado? É Então sempre que a gente pode A gente visita os seguidores É Sempre que a gente pode A gente visita os seguidores Entendeu? Olha o cara encostou o carro Bem atrás da cavernosa Tem uma coisa Se ela esparrar num carro baixo Descer a traseira Ela arrebenta com o carro baixo Tá? É Porque ela é... Ela tem um serro muito bruto Vou passar num outro colega nosso ali Pelo menos dá um olho lá pra eles Aproveitar que eu tô aqui E aí depois nós segue viagem Ê bebê Final de ano aqui é frio As casinhas que nós falamos Que nós morávamos Dentro da casinha dessa aí Oi Amorado Dentro da casinha dessa aí Ê Meus jovens Eu vou falar um negócio pra vocês A cavernosa tá chamando a atenção Vocês tão vendo só no vídeo, né? Mas logo a gente vai tá passando a cidade de vocês E vocês vão ver pessoalmente Nossa Porque ela tá parecendo o carro do Google Entendeu? Uma braca solar E uma Starlink Tá se destacando lá em cima Tá parecendo o carro do Google Esse carro Nossa, mas tem muita gente na praia, né? Tem Agora pra frente não para Sabe disso A nossa rua aí Tá construindo Essa ruazinha aí É que nós Para Pra ficar no frevo De fim de ano Acabou com as árvores Vou lhe dar um oi ali Pra nossa chegada ali Nossa seguidora Nosso guerreiro Ó Oi Rapaz Agora a gente vai subir A maior serra aqui Braba do Paraná Serra do Mar A gente foi Fizemos uma visita no litoral do Paraná Nas praias É A gente tá naquela expedição Cavernosa praia Já Fumos na praia Agora a gente Tão subindo Retornando E agora chegou a hora De testar o arrequecimento Da nossa cavernosa Lembrando Ela A serra que a gente vai subir É a serra do mar Uma das serras mais altas Do Paraná E é quase 50 km de serra Só subindo Meus jovens Então espero eu Que não tenha Muito Trânsito na serra Não esteja muito parado Então simbora Simbora nessa correria Vamos começar A subir a serra do mar Pra nós testar O arrefecimento Da nossa cavernosa Se tá tudo ok Pessoal Simbora Vamos ver se ela ficou forte também Como é que ela vai comportar Subindo a serra Se vai esquentar Se não vai Se vai dar bom O nosso arrefecimento Nossa venturina Lembrando que eu tirei A terceira venturina dela Porque eu vou fazer Um vídeo específico Aí tava tampando O calor de dentro Então ela tá só Com duas na frente mesmo A de dentro Que eu coloquei Eu tirei Porque uma Tava atrapalhando A outra Depois eu vou fazer Um vídeo Explicando certinho Pra vocês E vamos testar O arrefecimento Da nossa cavernosa Essa serrona aqui É bruta Pensa numa serra brava A combina A gente sobe aqui De segundinha Né amor É Então vocês vão ficar O tempo todo aí Nessa visão Pra vocês verem Como é que essa serra é Essa serra do mar aqui De Do litoral do Paraná Subindo pra Curitiba Então vamos gravar Essa serra todinha Pra vocês aqui E nós vamos testar O arrefecimento Da nossa cavernosa Vambora Vambora Lembrando que o limite Do ponteiro Da nossa cavernosa Do arrefecimento Aqui de Temperatura Sempre tem que estar No meio Que é o que a gente Andando dentro da cidade Andando normal A gente tá subindo Com as caixas d'água Praticamente quase cheia Pra nós testar Certinho Como é que vai ficar O arrefecimento Da cavernosa Jasminha abriu aqui O iogurte Aqui ó Tá vendo Mas o iogurte Que ela abriu aqui Tem pedrada É bom que dura mais Meu só Dura mais um pouquinho O iogurte Que ela Em pedro Engraçado Lá no mar Não tem sol Pra gente tomar banho Nem deu pra gente Tomar banho no mar E aqui tem sol Tava frio Pode colocar a senha Que ela sobe pro ar Sobe mesmo Vou subindo de quarta Meus jovens É Quanto mais macho Pesada Mais Coisa Mais alivia Mais alivia ela Aqui já temos um trânsito Aí ó Nem precisei Ela tá tão forte Tão bem alimentada Que eu consegui ajustar O carburador dela Que eu só diminuo Com o carburador E não precisa trocar de margem Celeram Ela continua A rotação A mesma Entendeu? Então isso tá maravilhoso Então Quem tiver dúvida De comprar Uma Renault Trafic Compra Só tem que fazer Esses ajustes aí Trocar o carburador Fazer uns ajustes É um carrinho bom Ó Aê Serrou na brava Bom Não faz nem encosta Subindo de terceira Ou de quarta Jogar pra cá É quinta Aí é o carro Ponteiro nem tá no meio ainda Na verdade Tem que tá no meio Nem tá no meio Tá pra baixo Nem tá no pico da serra No pico da serra Que eu quero No pico da serra? Então vamos ver então Agora só tá no começo da serra Só no começo Jasmine 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 tá confiante Que vai dar certo Ela tá com a pulga Atrás da orelha Aí ó Botei a quinta Pediu quinta Vamos dar quinta nela Praticamente A quinta não vai Tá muito pesada pra ela Vamos botar na quarta Botamos na quarta Rapaz A cavernosa é potência Mas também não pode judiar dela Botando quinta numa serra Sim Não dá né Jasmine Ainda tá com as caixas d'água né Jasmine Tá cheio de água né Que não existiu a água Só tomou banho uma vez Ela volou só uma vez Ainda foi a janta ainda Tá as caixas tá lotadas d'água Mas na verdade A gente tem que testar assim Com as caixas d'água Ver se vai desprender Ver se vai folgar Entendeu Porque é assim que nós temos que prender Entendeu Então ó Porque nós podemos andar com as caixas cheias Só tem que colocar mais um pé no rack É É Vamos ter que colocar um pé no rack mesmo Só Mas Vai um do lado Do outro É Olha ó O ponteirinho não tá no meio Tá de boa temperatura Meu Deus do céu Meus jovens do céu O que manda é a aceleração É Você saber o ponto da aceleração É Para não forçar o motor E eu sei o bom né amor Eu sei o ponto né A rotação é essa aqui ó A cumbi só que isso aqui de boa De boa Verdade Por causa do ponto da aceleração Mas de segunda né amor No caso Não eu sei Mas tô falando do ponto da aceleração Será que nós vamos topar meus jovens Não sei se a imagem tá dando boa É que a gente tá contra o sol Mas o que vale aqui O teste do carro É se vai esquentar hein Se esquentar eu já falo pra vocês hein Se esquentar eu já falo pra vocês Não Se esquentar você já para né amor É Já para Se esquentar eu já paro Então se eu não parar É porque não esquentou Jogar pra cá Porque a nossa cavernosa tá ligeira Trapassando as carretas na serra Olha isso meus jovens A cumbi anda junto com as carretas Anda junto com as carretas Aham Já agora a cavernosa anda mais né O motor dela é mais forte Olha Jasmim Jasmim do céu Tô muito feliz Depois que eu subir essa serra Filé eu vou te dar um beijo Não O pico você não passou ainda Aí o Jasmim não baixa não Foi lá Não é aqui Não é não É lá onde tem o viaduto Rapaz Jasmim Sério mesmo Aqui não é baixo ainda É doido meus jovens Vai demorar Chega no pico ainda Vai O ônibus esquentou Aí ó O ônibus já esquentou O ônibus já esquentou Não Esquentou não Já parou Esquentou Já parou Olha o pico da serra Não O pico ainda é o viaduto Eu vejo aqui Eu vejo se é É onde tá as torres É o pico Sérgio? É Quer ver Rapaz Olha isso vale Meu Deus Tá cheio de fumaça Tá cheio de fumaça Bora cavernosa Ó o pico lá Ó o pico lá O pico é lá Olha lá O pico lá Dá pra ver o pico Aqui as carretas chegam a feder Olha lá o pico Meu Deus do céu Aqui o bambu quebra Agora tá bom de fumaça É menino Rapaz É louco Fica Fica com essas imagens top Meu Deus do céu O bagulho é louco Ó o pico é do outro lado Ó Já vamos sair fora dessa carretinha Porque a cavernosa não vai ultrapassar Nessa carretinha Olha o tamanho dessa serra Jasminho do céu Pega essas imagens top Aí ó Já deu o preco na carreta Deu o preco na carreta Ah rapaz A serra é bruta hein Cavenosa subindo Agora vai entrar no pico da serra É Cavenosa subindo de quarta Na marcha quarta 70 km por hora Subindo a grande serra Tu é doido É bravo É bravo É bravo Ah o pico é aqui ó As carretas quase paradas Quase paradas as carretas Bambu quebrando Meu Deus Olha isso meus jovens Olha isso Olha a ultrapassagem das carretas Rapaz Agora o pico Parando de acelerar Parando de acelerar Aqui o bambu quebra Porque travou tudo Agora vai pedir mais Vamos pegar aqui pela direita Passar esses carros Os carros já estão atrapalhando No pico No pico ninguém vai Passa pra lá Passa e entra com o cara dele Aê Senão ele não deixa não Agora vai pedir o macho Botei segunda Ficou pesada Terceira Terceirinha Sem forçar Terceirinha no trânsito Como é que tá o ponteiro? Tá querendo passar né? Não Tá no meio Agora ela vai esquentar Agora ela vai esquentar Ah devagar O ruim dessa serra Que é Só aquela Que fica devagar os carros Daí pesa Ponteirinha como é que tá? E tamo no condicionamento Subindo a serra Agora vai esquentar Já deu no meio Já deu no meio E o bambu vai quebrar Simbora Não Ela vai esquentar Sem grau Até ligar A segunda hélice Entendeu? Mas você vai deixar não? Sim Ela pode Eu não deixaria não Alô Já ligou a hélice Já voltou Ligou a segunda hélice Já voltou pra trás Monteirão da cavernosa Aqui é o pico Aqui é o pico Aí o pico Esse aqui que nós vimos lá de baixo Olha lá Olha lá onde nós passou Você é doido Olha lá Já deu prego na outra carreta Filma ali Outra carreta Deu prego Já esquentou Outra carreta Rapaz Tá pesada pra ela Aqui é o pico Olha lá Saindo fumaça Já tá saindo fumaça Aquela carreta ali Vai pifar Você é doido Aqui ninguém Eita pega Olha a carreta Tá desgando Sai na frente Meu filho Meu Deus Não esquenta Não esquenta Ela ligou a segunda hélice Ali Deu no meio No trânsito Agora esfriou um pouco Esfriou um pouco Já passou do pico Também lá Bagulho louco Olha isso Ih Tá pesada Tá pesada o carro Subindo com água Pronto Agora vai desacelerar 60 km por hora Aí Cavernosa Já passou do pico Já agora Cavernosa Está com arrefecimento Passado do teste Do rondonês Subindo a serra Do mar Então isso significa Que ela não vai esquentar De maneira nenhuma Meu jovem Porque a cavernosa Tá top Mas aí Ela pode ainda esquentar Se o trânsito Ficar uma hora Daquele jeito E tá subindo devagar Não esquenta Que ela liga a outra hélice Entendeu? Ela liga a outra hélice Aí A outra hélice Entra em ação E tem Vapor suficiente Para a nossa cavernosa Então o teste Tá passado Meu jovem O teste Tá passado E eu precisava Por aqui Tudo de bom Valeu Tchau Tchau Tchau